E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod de missão para o seu GTA San Andreas. Essa daqui é a missão Revenge of Salvatore, a vingança de Salvatore, um líder de máfia. Esse modo de missão foi feito pelo Jim 1988. Aqui a missão é fácil, a instalação, vocês adicionam os arquivos dentro da pasta Cleo e já era. E assim que você iniciar um mod game dentro da casa, por exemplo, ou fora da casa, tudo faz. Assim que você sair, já vai acionar o telefone do CJ. Vou sair aqui. Já vai ter o telefonema automático. Alô CJ, estou com problemas. Que problemas? O que você aprontou? Nada, estou sendo ameaçado de morte pela máfia. Estou escondido em casa, me ajude. Fique aí, já estou indo. Um amigo aí do CJ pedindo ajuda para ele, né? A história aí da missão. Eu traduzi, né? Porque o idioma original, eu acho que era Tchecoslováquia, não sei. Não tinha nem como traduzir, então eu acabei inventando. Só para ficar bacaninha aí. A localização onde você tem que ir aqui, ó. Vai estar escrito aqui, ó. CJ. Cadê? A casa dele aqui, ó. CJ. CJ. É só você vir para cá, ó. Aqui já está marcado no mapa ali, no radazinho do mapa, né? Pega aí um veículo. Vamos até lá. Já estamos chegando aqui. Perto da casa do seu amigo. Bem aqui, ó. Já temos aí a entrada, né? Pegue algumas armas. Mas aqui é a casa do seu amigo, então vamos lá. Graças a Deus você veio me ajudar. Estou em perigo. Vi o mais rápido possível. O que está acontecendo? A máfia descobriu aonde moro e sabe que sou seu amigo. De sério que eles estão vindo aqui me pegar. Já estamos aqui, seu filho da puta. Sabemos que o safado do CJ está aí com você. Venha nos enfrentar se for homem, seu bosta. Ah, pois agora eu vou. Pera aí. E agora é só ir lá embaixo matar eles. Aqui, ó. Seu amigo aqui, ó. Você tem que proteger seu amigo. E vamos matar ele, ó. Vamos lá. Cuidado. Cuidado. Fechou. Opa, estou morrendo. E aí? O que é isso? É rapidinho vocês vai matando os inimigos aqui, procurar em todos os lugares Procurar aqui onde tem mais Tem mais algum aqui? Ainda tem mais É isso aí CJ, você conseguiu matar eles Preciso matar o chefe da máfia, senão eles não nos deixarão em paz Eu sei onde ele mora, te deixarei na porta da casa dele Bom, você já está na porta Vá pela entrada, mate todos E entre na maçã A entrada é aqui, onde tem essas duas colunas Essa daqui é a mansão A mansão é aqui Você já está na porta Só vim por aqui Com cuidado aqui, que vai ter os membros aí Você tem que matar eles Pegar munição aqui Pegar bastante munição E agora é só entrar na mansão Mate todos e procure pelo chefe da máfia E agora é só entrar na mansão Essa daqui é a mais potente Com alguns tiros já resolve tudo Essa arma é muito boa Agora tem que ir devagar aqui Deixa eu ver se eu matei todos E cada quarto vai ter um Não sei se vocês repararam na casa aqui Agora ela é diferente Isso aqui não tem missão que faça dentro de uma casa assim Essa casa tem no jogo original Mas não foi utilizada pelos criadores do jogo Para você fazer missão dentro dela Mas tem dentro do jogo aí Como vocês estão vendo Já está assim prontinha Deixa eu só procurar aqui Dentro dos quartos Acho que agora Acho que não tem Vou pegar a metralhadora Aqui Aqui não tem ninguém Agora tem que ir com cuidado Que está chegando no final O cara aqui tem uma 12 Estou morrendo Melhor ir com a metralhadora O último mestre está aqui dentro Aqui o chefão Nessa mulher inocente Se ela está agachada Olha ele aqui Você conseguiu matar o chefe Já era Muito bacana aí a missão Como eu achei ela legal Até traduzir ela Só para ficar mais legal Quem quiser aí testá-la Só está lá aí No seu GTA San Andreas Os skins aí Dos personagens Vocês alteram né Que é uma gangue de máfia lá VLMA lá Não lembro qual que era Mas está aí Beleza? Então galera Então Fui!